Fala galera da comunidade Jú-Giô Duel Links, aqui é o Jonathan novamente trazendo mais um conteúdo de Jú-Giô. Dessa vez eu estou com um deck de farm para um Yami épico. Nesse momento a gente utiliza a Maya personagem com a habilidade estratégia de aromagem porque permite ver as cartas do topo do deck. Aqui temos o Dinateri, um bilhete de ranqueada que você consegue, uma carta UR, você pode fazer a invocação especial deste card, entendeu? Ele pode ser invocado por invocação especial. Para que? Para facilitar você já conseguir descer um esfinge por cima, outro descer um aperiton e aí já facilitar muito mais a vida da gente. A gente está utilizando dois tigres porque quando você não controla nenhum monstro e ele está no cemitério, quando ele morre e está no cemitério, ele volta para o campo por invocação especial se você quiser. Ele vai perguntar se quer sim ou não, se perde sim e ele volta. Duas periton, por quê? Porque se você tiver um monstro de fogo na mão e se você colocar periton no campo, você pode sacrificar ela, um monstro de fogo na mão e trazer dois monstros nebulosos do deck. Do deck para o campo e isso vai ser ótimo para a gente, entendeu? Utilizando três esfinges, carta do mercador, a esfinge fica mandando carta mágica, armadilha ou monstro para o cemitério dele, de acordo com o que você escolher. Você vai escolher a carta de acordo com a habilidade que vai estar te mostrando qual é a carta que está no topo do deck. Tu vai ver a carta que está no topo, então tu joga lá e aí tu vai invocar mais monstros. Temos dois mausoléu, carta do mercador, tu paga mil pontos de vida para te ajudar também a invocar ela, que eu precisei de tributo, a invocar a pele e todo mundo, entendeu? Então, temos uma carta aqui que dá perfurante, é a explosão de big bang, cara, se você não tiver ela, você não tiver ela, você pode... Você pode vir aqui, ó, você coloca assim, pé furante aqui, ó. Perfurante. Aqui, ó, você bota magia, ó, tem essa carta aqui, a carta R, que é queda de meteoro, ó, se o monstro tem que parar com a impulsão de defesa, causando batalha perfurante, você tem que procurar cartas, é, pé furante, cara. Então, que ali no final, caso ele tenha algum monstro virado ali, em modo de defesa ou pra baixo, você pode estar ajudando a dar um perfurante. Aqui, ó, temos duas sequências do mesmo naipe, pra quando ele juntar três suportes lá atrás, eu vou conseguir destruir todos os suportes dele, então eu tô utilizando dois. Temos o Cerberus da Nebulosa, porque ele é besta, e a gente precisa de monstro tipo besta no deck, e que seja Nebulosa, e também porque ele pode ser invocado por uma invocação normal, mas só que aí, se ele for invocado por uma invocação normal, ele só entra com 1.000 de ataque, mas, às vezes, vai te ajudar essa invocação normal dele. E, por fim, temos aqui, três Rebelião da Besta, o que essa carta faz? Uma vez por turno, remova um monstro tipo besta ou besta guerreira no seu controle, para selecionar um monstro tipo besta ou guerreira com face para cima, e em seu controle, um monstro relacionado ganha um ataque original do monstro removido do jogo, então tu vai ficar removendo monstros bestas, botando em cima da esfinge para deixar ela com ataque parruda, e no final, tu acabar ganhando o duelo fazendo de 10.000 em diante, etc. Pessoal, inscreve-se no canal para ajudar, galera, se inscreve-se mesmo para a gente bater a meta de 200 inscritos, fazer um sorteio de gift card, deixa o like, ativa o sininho para não perder, compartilha nas redes sociais e com os amigos, até mais, fui! Então, galera, a gente vai iniciar o nosso Farm contra o Yami Épico, né? Vamos ver, vamos ver aqui, se é ele mesmo, comprovando, está aqui ele, está aqui ele, e vamos iniciar o nosso Farm. e em segundo. . . . . . estratégia era a margem, a gente começa em segundo, beleza sentou ali vamos fazer a invocação especial do dinaterio vamos colocar a periton vamos colocar aqui a periton, vamos colocar os servos a gente vai mandar o monstro, a gente está vendo a invocação dos servos, a gente coloca aqui a besta vamos bater aqui, né? vamos passar o turno para ele, vamos ativar a nossa Trap Ativamos aqui, o efeito sim, o efeito, vamos botar aqui, nela, o cara vai invocar o mago negro, beleza, caramba, outro mago negro, caralho, botou o lado para baixo ali, botou outra cartão ali, vou usar efeito sim, estirar aqui, botar aqui, monstro, vamos botar aqui, vamos botar aqui, ativo, aqui, vamos botar aqui, olha, vamos ativar o efeito dela aqui, armadilha, se bem que é bom deixar as duas sequências, o mesmo naipe, para jogar naquelas cartas dele, é, é muito bom deixar a sequência, eu deixei uma baixada aqui, mas não era bom se livrar da outra não, beleza, não é bom se livrar da outra, vamos ver, tem outra aqui, tem, aquela carta ali, a gente não pode se livrar dela, ó, o perfurante, passo o turno para ele, vamos lá, trazendo a vocação, beleza, ativa lá, trouxe o outro, beleza, beleza, para comprar, finalizar, e finalizar o turno, certo, de boa, ativa o efeito dela, monstro, vou fazer uma invocação, aqui, ativa o efeito, caramba, nossa, a pele, então, é porque ela serve de pupista, né, ela é, ela é piro, beleza, beleza, ela é piro, só pode usar como um tipo besta, e, eu dou um, mil facas, me dou um vacilo ali, a pele tu não pode ser sacrificada, tinha que ter deixado, eu tinha que ter deixado, um outro, vamos lá, vamos lá, vamos bater aqui, era para ter deixado, aquela esfinge, lá, ataque de magia, caralho, e, vamos lá, vou enviar, monstro, fazer invocação, tipo besta, e, e, um outro, e, 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 E aí é certo E aí E aí E aí E aí ele pode trazer todo o tempo dos lados internos vou ativar logo aqui gorevo vamos bater vamos aqui oi 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 oi